Se prepara Olá tricolores, aqui é o Colorado Hater Estão preparados pra C-R-I-R Se prepara Os Colorado não dá pra engarar Os Colorado não dá pra engarar Taca, trivela, chapéu, picudar Volta o vermelho pra os caras chorar Os Colorado não dá pra engarar Os Colorado não dá pra engarar Crack revela, nós tem PH Volta o vermelho pro greve chorar Nós tá embaçado Nave na lata Vindo em segundo, aguenta Defenda e nação colada Nós é colorado E com nada Nem um em segundo, em segundo A de vida não foge dos caras C-R-B, teu lugar? Vandinho vai te entortar Eu lembro que as suas bolas vai pegar Ela vai pegar e na chapéu vai te engolir Alemão Góvis vai me iludir Yeah, yeah Gabriel vai recuperar Ajoelhada na tua cara vai roubar Ei, ei A nota, a nota mais três, caralho A bola vem de baixo do seu nariz O nego tá só vai gritar pra melodia We call, we call, we call Kaya O nego, timestinha O nego ainda vale o diabo ... ... ... E E F Se preparaar Os colorado não dá pra encarar Os colorado não dá pra encarar Saca trivela, chapéu, picudá Bota vermelho pra os caras chorar Os colorado não dá pra encarar Os colorado não dá pra encarar Crack revela, nós tem PH Bota vermelho pro grego e chorar 비 پو بب ب بب ب 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 quero gD cê quero adver na B 비 پو ب 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 quero adver do cê crepeo na B tá regaçado, tá goleado o jogo é jogado jogando no beira cê está流受ado amassados, entra o campeonato mês rebaixamento do time é caído, cavalo cansado O Colorado Hater Tantinho vai te entortar Galero quer as suas bolas Vai pegar A lapa trigger no chateu Vai tingolir Alemão pode vir Vai melodir Gabriel vai recuperar Da joelhada Na tua cara vai roubar A bola bem debaixo Do seu garim O nego traz Só vai gritar pra melodir Yeah, yeah Yeah, yeah Se tem paz Se tem paz Quero ver DC Quero ver na B B, 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 B B, 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 B Colorado Hater Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se inscreve no Colorado Hater Oi, eu volto, hein? Tchau 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 Tchau